Alguma coisa nessas prisões de terceiro mundo me dá tesão. Como pode ver, Sr. McKay, está tudo sob controle. Uma boa e velha extorsão. Adoro. São culpados? Ninguém quer saber! A almirante era uma cordeirinha. Ela não tinha a coragem necessária para lidar com os terroristas. Eu quero que você pense em expandir as superações. Você é uma lenda? Abre a cela. Com tudo respeito, o presidente... Abre isso! Imagina esse moleque a voz dele depois da puberdade. Você lutou com Santos Spinoza na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu estava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que odiava ele? A única coisa que um castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Sincal. Você não sabe disso. Eu sei! E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e lhe pragar a de outro castilho. Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar. Mande alguém cuidar disso, Yara. Não é meu. Tal pai, tal filho... Alguma coisa nessas prisões de terceiro mundo me dá tesão. Como pode ver, Sr. McKay. Está tudo sob controle. Uma boa e velha extorsão. Adoro. São culpados? Ninguém quer saber! A almirante era uma cordeirinha. Ela não tinha a coragem necessária pra lidar com os terroristas. Eu quero que você pense em expandir as superações. Você é uma lenda? Ah, o lobo. Abre a cela. Com todo respeito, ele é presidente. Abre isso! Deve ser o lobo. Você lutou com Santos Spinoza? Na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu estava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que odiava ele? A única coisa que um castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Singal. Você não sabe disso. Eu sei! E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e livrar Yara de outro castilho. Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar. Mande alguém cuidar disso, Will. Não é meu. Será que é o lobo? Alguma coisa nessas prisões de terceiro mundo me dá tensão. O que? Como pode ver, Sr. McKay, está tudo sob controle. Uma boa e velha extorsão. Adoro. São culpantes? Ninguém quer saber! A almirante era uma cordeira. Ela não tinha a coragem necessária para lidar com os terroristas. Eu quero que você pense em expandir a sua terra. Olha lá o Diego, ó. Você é uma almeia. Abre a cela. Com tudo respeito, o presidente... Abre isso. Olha lá o Diego, mano. 13 anos e já está... Botando respeito nos capachos. Você lutou com Santos Spinoza na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu estava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que odiava ele? A única coisa que um castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Singal. Você não sabe disso. Eu sei. E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e livrar a Yara de outro castilho. Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar. Que isso? Perenceu. O Diego é a maior gente fina, meu. Mande alguém cuidar disso, Yara. Não é meu. Ô, louco, mano. Ô, o Diego é a maior gente fina. Ele é a maior gente fina. Ele é a maior gente fina. Ele é a maior gente fina. Alguma coisa nessas prisões de terceiro mundo me dá tesão. Como pode ver, Sr. McKay. Está tudo sob controle. Uma boa e velha extorsão. Adoro. São culpados? Ninguém quer saber. A almirante era uma cordelinha. Ela não tinha a coragem necessária para lidar com os terroristas. Eu quero que você pense em expandir as operações. Você é uma lenda? Abre a cela. Com todo o respeito, o presidente... Abre isso. Você lutou com Santos Spinoza? Na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu estava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que odiava ele? A única coisa que um castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Singal. Você não sabe disso. Eu sei! E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e livrar Yara de outro castilho! Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar! Orgulho do papai! Onde alguém cuidar disso, Yara? Não é meu! Olá, Gui Sarda, minha amiguito! Viva a liberdade! E aí, Sardinha? Não me dá banho, Sarda. Parece que eu estou de hack, mas é só skill mesmo, viu? Rapaz! Você é uma lenda? Abre a cela. Com tudo o respeito, o presidente... Abre isso! Eita, pô! O que você vai fazer? Você lutou com Santos e Spinoza? Na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu estava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que eu odiava ele? A única coisa que um castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Singal. Você não sabe disso. Eu sei! E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e livrar Yara de outro castilho! Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar. Caralho! Mande alguém cuidar disso, Yara. Não é meu. Tá? E aí? Tchau, tchau.